Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu tô aqui na roça e vou mostrar pra vocês eu fazendo almoço no fogãozinho de lenha, gente, que delícia, né? E gente, eu quero agradecer muito vocês, porque a gente já passou dos 15 mil inscritos, que era um sonho pra mim. Eu tinha muito, muito, assim, sabe gente, um sonho muito grande de alcançar os 15 mil inscritos. E graças a Deus a gente já passou, a gente tá indo já para os 16 mil inscritos. E quero agradecer a todos vocês, todo meu coração, gente, muito obrigada mesmo, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? E eu amo muito, 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 muito vocês, vocês moram no meu coração e eu amo muito, muito, muito vocês, gente. Então vamos acompanhar o vídeo fazendo almoço no fogãozinho de lenha, hein? Então, gente, meu esposo, ele já acendeu o fogo ali, né, no fogãozinho de lenha. E eu vou gravar pra vocês eu fazendo almoço aqui no fogãozinho de lenha. Gente, a minha sogra, ela foi embora aqui da roça, ela voltou lá pra casa dela, lá na cidade, porque o meu sogro, ele teve a aposentadoria dele cortada pelo INSS, e então não teve mais como eles ficarem aqui na roça, e então eles voltaram pra casa deles lá na cidade. E a gente vai ficar vindo aqui na roça uma vez por semana pra gente cuidar, tá bom? Então, gente, daqui a pouquinho eu volto, quando eu já estiver arrumando as panelas ali, tudo direitinho, aí eu volto com vocês, tá bom? Gente, não tem comida melhor do que uma comida feita no fogão a lenha. Agora eu vou cozinhar o feijão, e daqui a pouquinho eu volto. Então, gente, aí o feijão já tá aqui, né, e eu vou catar agora. Isso aqui é algumas coisinhas que a gente trouxe pra cá, arroz, tem batata, tem cenoura, tem sal, tem óleo, essas coisas que a gente trouxe pra gente cozinhar hoje, gente. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, meu esposo já trouxe o feijão pra cá, ó. E a gente vai cozinhar assim mesmo, sem ser na pressão mesmo. Aí é só tampar. Aí já vai tá cozinhando o feijão. Aí agora eu vou preparar pra mim começar a fazer o arroz. Então, gente, aí eu já coloquei o arroz aqui, ó. Aí eu sempre gosto de dar tipo um... Assim, gente, fritar ele um pouquinho, sabe? Aí depois eu coloco óleo, alho. Daqui a pouquinho eu volto. Tá, ouço. Gente, aí eu coloquei umas folhinhas de coentro aqui no arroz. Minha esposa ali, olhando o foguinho que ele acendeu. Não é? Então, gente, eu já coloquei água no arroz, ó. Aí tampei. Aqui do lado tá o feijão, ó. Gente, rapidinho cozinha. Aí agora eu vou só preparar ali uma batata com cenoura. Vou cozinhar a batata com cenoura. E daqui a pouquinho eu volto. Aí, gente, eu vou fazer... Vou cortar, né? A batatinha e a cenoura. Gente, aqui é... Jurubeba. Acho que é assim que fala, não sei. Depende do lugar, gente. A gente pode fazer ela na conserva ou colocar no meio do arroz. Mas eu não vou colocar agora, não. Então, gente, a primeira água do arroz já secou. Aí minha esposa veio aqui e colocou a segunda água pra mim, ó. O feijão já tá cozinhando. Gente, não tem comida melhor, não, gente. Do que uma comidinha feita no fogão de lenha. Não existe, gente. Gente, aí aqui do lado, ó. Do fogãozinho de lenha, ó. O fogãozinho de lenha tá aqui. E aqui do lado é onde fica as lenhas. Esse aqui é um pezinho de laranja. Os pés de manga já começou tudo a florar, gente. Então, gente, eu vou deixar o feijão e o arroz ali cozinhando. E vou acabar de... De picar a cenoura e a batatinha. Gente, aqui em cima é onde que fica... Quenta, cebolinha, várias mudinhas ali que minha sogra plantou. Cebolinha. Aqui também tem cebolinha. E isso daqui, gente, eu não sei o que que é, mas é mudinha de alguma coisa. Então, gente, eu vou acabar de cortar aqui, né, a batata e a cenoura. Então, gente, aí agora eu tô só esperando o arroz ficar pronto. Falta pouco pra secar tudo. Pra mim poder trazer a batatinha e cenoura. Olha os filhos de chocadeira aqui, gente. As galinhas. Os filhos de chocadeira. Olha, gente, ó, o tempo pra ali, ó. Tá escurecendo, tá parecendo que vai chover. Até de tarde, gente, nós acha que chove. Nós acha que chove, gente. Olha esse pé de manga aqui, gente. Já começou a florar. Vai dar muita manga, delícia. Tomara que chove mesmo. Olha, gente, aí aqui do lado do fogãozinho de lenho, ó. Aqui tem um banquinho. Aí a gente pode sentar. E fica aqui oiando, gente, pro fogãozinho de lenha. Ó, o que o meu sogro fez, ó. Fez tipo uma casinha aqui, gente, tá vendo? Ó, o pezinho de manga ficou que tá aqui debaixo. Aí tá coberto, ó. Aí não bate sol. Se chover, moia, né, porque é lá os buraquinhos. Mas fica muito bom, gente, aqui, ó. Aí a gente ficou iando. Gente, eu tô aqui agora, sentada aqui no banquinho, por causa que o arroz já tá quase pronto. Se não eu saí de perto, queima. Olha que bonito, gente, o fogo. Ai, meu Deus, tomara que chove. Choveu, gente, aqui esses dias. Já tem uns três dias, dois dias por aí que choveu aqui. Deixa eu olhar, seu arroz já ficou pronto. Aí, gente, tem umas lenhas, ó. Daqui a pouquinho tá bom. Gente, eu já tirei o arroz, já levei lá pra dentro. Aí agora eu tô cozinhando a batata com cenoura. Aí eu vou temperar aqui com o direitinho. Gente, aí aqui eu já temperei, ó. Coloquei alho, cebola, cebolinha e coentro. Agora eu vou colocar um pouquinho de água pra deixar cozinhar. Gente, agora eu tô colocando um quiabinho aqui, ó. Meu esposo, que ele gosta de quiab assim, frito. É uma delícia, gente. E, gente, o feijão já tá quase pronto, ó. Gente, olha a cor que fica, que maravilha, gente. Vou refogar um pouquinho de lenha, ó. Aí eu vou deixar só mais algum... Deixa eu ver, né? Faz uns três minutinhos, gente. Aí já dá pra comer. Aí já fica pronto. Aí eu vou refogar ele com alho. Vou botar alho, cebola, coentro e cebolinha. Gente, aí o feijão já tá pronto. Vou só temperar ele. E, gente, ó, que delícia. Hoje a gente vai comer ovinho caipira. Vai comer ovinho caipira, vai? Você vai também. Eu deixei fogo apagar nada. Então, gente, aí agora, quando tiver tudo prontinho já, eu volto com vocês, tá bom? Gente, fogo, apagou. Não, apagou não, tá na brasa. Tá na brasa ainda, tá. Aí você vai colocar mais? Então tá, gente, agora eu vou temperar o feijão e daqui a pouco eu volto com vocês, porque é tudo já prontinho. Só isso aqui já dá pra fritar ovo, ó. Só essa quentura aí, ó. Gente, já coloquei o feijão aqui, ó. Já temperei. Coloquei umas folhinhas de coentro. Aí eu vou dar uma amassadinha aqui nele. E daqui a pouquinho eu volto. Gente, agora o meu esposo vai fritar o ovo. Quebrou a gema. É porque tá gravando, isso acontece. Olha, esse quebrou a nota, né? Oh, é amarelinha, gema. Eu vou fritar com a tua. Que delícia. Né? Uhum. Saiu do ninho agora. Né? Uhum, quatro. Agora eu vou botar sal. Uh, tá parecendo chuva. Chuvinha de sal, ó. É. Tá caindo nas gotinhas. Tá bom. Então terminamos de fazer o almoço. Aí que tá o arroz. Feijão. Aqui tá a batata com cenoura. E aqui tá os quiabinhos. Gente, eu já arrumei, né? A comida aqui no prato, ó. Aí agora eu vou ali de fora. Lá no fogãozinho de lenha, né? Como é que o meu esposo tá lá acabando de fritar o ovo. Então eu vou pra lá agora. Parabéns, irmão. Sai bonitinho o ovo. A cara dele, tadinho. Sai bonitinho, irmão. Ele é o meu que eu. Fala a verdade. Claro, eu sou o meu atleta pra fazer o ovo. Hum. Tá bom. Tá bom. Segure. Peraí, passa pra cá. Andai. Vamos, vamos. Tem que escorrer o olho. Coloquei o olho demais. Tem que pegar o teu coieca, teu coieca, né? É essa aqui, né? A outra. Coxa. Coloquei o olho demais, tá bom? Eita. Olha a fumacinha. Vai chover. O povo vai pensar que você vai comer isso aqui tudo sozinho. Você vai comer isso aqui tudo sozinho? Não, eu não. Gente, aqui é pra nós dois, tá? E não comes tudo, não. Se eu tiver com fome, eu come. Se eu tiver com fome, mas você tá com fome? Me diz, você não come tanto, não. Sempre eu coloco isso aqui pra nós dois. Nós comemos juntos, gente. Não, mas porque eu não tô com muita fome, né? É, né? Vai comer minha comida tudo. Coloca, me dá a colher. Bota aqui aí. Sai galinha, filho, que chocadeira. Então, gente, nosso almocinho. Fogãozinho de lenha aqui na roça. Ficou desse jeito. Eu vi caipira, gente. Tudo de bom. E vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo. Um super beijão e tchau. Fique com Deus.